Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma ruia de esmola e uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que cortava a história Era mais ou menos assim MC Red, só um alô Tava vindo na avenida, o velhinho me contou O show que era estourado do tempo do meu avô Eu já tava muito louco e logo, logo fui dormir Esse som da minha mente não queria mais sair Que sonho louco, sonho do caralho Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Que sonho louco, sonho do caralho Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Há 10 mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Sonho louco, sonho do caralho Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Há 10 mil bons anos atrás Tava eu e Raul Seixar Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Tava eu e Raul Seixar há 10 mil anos atrás DTava eu e Raul SeixarGM Certa痛 Por essa eu mesmo esperava